Fala vestibulandos de todo o Brasil! Eita, quem foi que chegou? He he, papito! Aqui é o professor Juro Beba de História, vamos resolver mais uma questão do Enem. Pra que a gente vai resolver? Pra que você tire todas as suas dúvidas? Pra que você aprenda um pouco mais sobre o que é uma prova de ciências humanas do Enem. E é para isso que o time do Explicaê tem vídeos de todas as questões de resolução de questões do Enem. E o papito aqui traz como diferencial, na resolução das questões, as competências que essas questões exigem de você vestibulando. Aqui, nesse caso, isso é a competência 2. A competência 2, ela quer que o aluno tenha a capacidade de compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Ela vai exigir, vestibulando, que você tenha a habilidade 7. A habilidade 7, vestibulando, ela vai ter o que aqui, a habilidade 7? Vai exigir que você saiba identificar os significados históricos e geográficos. Essa questão, ela vai misturar muito história e geografia. Geopolítica. E aí, que você tenha essa capacidade de identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Então, palavra-chave, resumindo aqui, a competência e habilidade 7. Vamos ver isso aqui na questão, as relações de poder. E aí, vestibulando, nessas relações de poder, vamos lá ler o enunciado. O argumento, levantado no texto, é uma crítica ao papel da imprensa brasileira. Então, olha, uma crítica, olha. Vai falar sobre a imprensa. Vamos ler o texto, ó. É o Enem 2022, segundo a aplicação, aí. Houve uma rede de televisão brasileira que conseguiu com ousadia e exclusividade. Então, você vê que é uma coisa difícil. Uma entrevista com o presidente da Líbia. Logo após o bombardeio de sua casa pela aviação estadunidense, em 1986. Para! Vestibulando, veja, esse presidente da Líbia, não é nem presidente, não era nem para vir a palavra presidente, era para vir a palavra ditador. Esse ditador, chamado Muhammad Gaddafi, ele passou mais de 20 anos no poder da Líbia. A Líbia é um país do Oriente Médio. E esse Muhammad Gaddafi, nessa década de 86, o Oriente Médio estava pegando fogo, cheio de guerras no Oriente Médio. E aí, os Estados Unidos, como defensor do mundo, como defensor contra as ditadoras, os Estados Unidos bombardeou a Líbia. E aí, a imprensa brasileira, ela conseguiu, de forma ousada e exclusiva, uma entrevista, logo após o bombardeio. Com o presidente da Líbia, com esse ditador, não, com esse ditador. Então, foi constrangedor para Gaddafi e para os telespectadores, ouvia as perguntas. O que o senhor sentiu quando percebeu o bombardeio? O que o senhor sentiu quando viu sua família ameaçada? O que o senhor achou desse ato dos inimigos? Nenhuma pergunta sobre o significado do atentado na política e na geopolítica do Oriente Próximo. Nenhuma indagação, ou seja, indagação é pergunta que permitisse furar o bloqueio das informações a que as agências noticiosas estadunidenses submetem à Líbia. Então, vestibulando, veja que no texto tem uma crítica pesada à imprensa brasileira. Uma crítica pesada à imprensa brasileira. E aí, vestibulando, repare só, vamos ler aqui os itens. Essa crítica ao papel da imprensa brasileira por problematizar a narrativa dos acontecimentos históricos? Falso. Essa, esse item, problematizar, era justamente o que a imprensa brasileira deveria fazer. Problematizar o acontecimento histórico. E ela não problematizou. Ela, como se fosse a imprensa brasileira, passou pano. Por isso que a letra B é a letra correta. É dissimular. Então, a imprensa brasileira, ela dissimulou, ela enganou, dissimular a parcialidade dos conteúdos midiáticos. Por que essa questão vai ser a letra B? Por que vestibulando? Veja só. A crítica levantada no texto em relação ao papel da imprensa brasileira se refere à dissimulação da parcialidade dos conteúdos midiáticos. Ou seja, isso é evidenciado pelo fato de a entrevista mencionada no texto focar em questões emocionais. Emocionais do ditador Kadhafi. Ou seja, o que o senhor sentiu de vez perguntar justamente que esse atentado, ele foi ruim para a política, para a geopolítica do Oriente Próximo? Olha o que o entrevistador perguntou. O que o senhor sentiu? O que o senhor sentiu quando viu sua família ameaçada? Olha a pergunta. Para um ditador, Estados Unidos bombardeou a Líbia justamente porque está defendendo outro país nessa guerra. Então, era para, nesse caso, a imprensa brasileira questionar, problematizar, focar em questões, nesse caso, de aspectos políticos, geopolíticos. Relevantes para a situação. Ao fazer as perguntas que exploram as emoções, olha o que o senhor sentiu. É mole. O que o senhor, nesse caso, achou. Olha, sentiu. Achou. O que o senhor achou desse ato dos inimigos? Está de brincadeira. Então, vestibulando, essa entrevista, nesse caso, ela passou pano por isso, é, dissimular a parcialidade dos conteúdos mediáticos. Letra C. A entrevista visou defender o partidarismo dos relatos jornalísticos. Falso. Teve a ideia de julgar a visão autoritária dos discursos oficiais. Falso. Não julgou em nenhum momento. Era para julgar, inclusive. Era para julgar. Explorar a lógica bipolar dos eventos globais. A letra C está totalmente errada. Então, vestibulando, a letra B. Está vendo, ó. Que você, vestibulando, tenha aprendido sobre essa questão. Aquele abraço do papito.